Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui pra você, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, deixa o like, compartilha, em nome de Jesus, venha abençoar, porque nós estamos voltando, tem um mês que a gente não lança vídeo, então nós estamos voltando, voltando sim, abençoa a nossa vida aí, deixando um comentário, falando alguma coisa pra gente, falando que benção você voltou, mas fale alguma coisa, Deus abençoe e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui ó, Forte São Francisco Xavier da Barra, aqui pra quem não sabe onde é, se você viu o lugar onde o Nicolas, aqui foi onde o Nicolas deputado, ele casou, foi aqui ó, e aí tá aberto agora pra visitação. Olha que bacana gente, que lugar louco, já pensou, tá olhando, a defesa da Bahia aqui ó, os canhões, E aqui ó, a terceira ponte, como você nunca viu ó, nosso canal tá aí, mostrando pra você como é que era o forte, olha que lugar lindo, dá um 360 aqui pra vocês, lembra desse lugar, no casamento do Nicolas, vê pra você vai lá no canal dele e dá uma olhada. Então galera, olha onde a gente tá, olha que bacana, é um forte em Vila Velha, eu já falei isso né, mas uma coisa tá pra lá de novo né, olha que lugar bonito cara, que lugar bonito em Vila Velha, tá aberta a visitação e a gente tá aqui tentando mostrar pra vocês um pouco disso, show né. As instalações, primeiro, o segundo aqui, o terceiro é o forte, aqui embaixo. Ali é a terceira ponte, no meio ali, tem os canhões aqui ó, lugar lindo. Já imaginou ter essa imagem aqui no nosso canal? Como eu mostrei pra vocês ó, aqui é um forte, então ali tem os canhões ali ó, que ficavam guardando a Bahia de Vitória aqui né. Lá no fundozinho tem o pessoal pescando, a gente tá de dentro aqui ó, vendo lá fora, o convento tá lá em cima ó. Então esse aqui é atrás do convento aqui, pra quem, não sei se é atrás né, é do lado né. Ah, aqui dentro também tem a história né, dos coronéis. Por isso que aqui fica tudo aberto ó, tem um quadro lindo aqui. Acho que mostra né, as guerras que já tiveram aqui, eu não sei, não conheço a história daqui, do Espírito Santo tá, pra falar a verdade pra vocês, não conheço. Mas, quem quiser conhecer, tá aberta a visitação e é muito bacana mesmo tá. Trigésimo oitavo batalhão de infantaria, eu falei errado no começo do vídeo aí, mas tá bom. Eu não vou falar tudo galera, porque eu não sei né, as histórias, mas vocês, vindo aqui, vocês vão poder parar, conhecer com mais calma né. Pra vocês entenderem o que aconteceu. Mas tá aberta a visitação, onde que consegue, meu amor, como é que você conseguiu vim aqui? Tem no Instagram do Forte, não é na minha cabeça, mas ele deixa no link. Na descrição? A gente deixa na descrição então. E vai no link, e nesse link você vai na descrição. Trinta vagas por horário. Então só um link, geralmente, tem que ficar mais alto. Mas se vir em excursão, alguma coisa a gente tá falando aqui, que pode ser que tenha alguma apresentação aqui. E como veio só nós dois, então ninguém nem veio acompanhando a gente. Mas pode ser que tenha alguma coisa aqui. Esse é o local galera, que a gente tá aqui, olha que lindo. Muito bonito né? Nossa. Um 180 pra vocês aí. Terceira ponte completa lá atrás, tá vendo? Olha que lindo. Bandeira do Brasil aqui em baixo. Não tô aguentando conseguir olhar pra câmera, porque tá muito sol. Mas é muito bonito. Aqui tem uma sacadinha aqui em cima, onde a gente tá. E aí aqui embaixo, aqui, tem um polvo. Olha que lindo. Se fosse um hotel, um negócio muito bonito. E aí, meu amor, o que você achou desse lugar aí? Lugar lindo, gente. O que eu tinha vindo aqui, e me surpreendeu. Todos os lugares, todos os cantinhos aqui são maravilhosos. Eu achei, assim, pra foto, pra vídeo, o que você quiser fazer aqui é... A natureza ajuda muito, né? Se você tiver uma câmera boa, é assim, é foto maravilhosa mesmo, que você vai tirar por aqui. Vale a pena, não vale? Vale a pena. Vale a pena, gente. Fala, galera. Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo, até o próximo lugar que a gente vai visitar. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. E até a próxima. Falou. Foie. Foie. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri